E aí rapaziada, beleza? Eu vou começar o vídeo por aqui porque eu tava gravando a partida aqui, na hora que eu vi já tava com 9 kills aqui e eu achei que tava gravando e não tava, mas vocês acabaram que não perderam tanta coisa não, que foi um squad e um duo, se não me engano, o restante ali foi bot, eu tava fazendo esse vídeo aqui pra tá falando sobre o PUBG no State, o pessoal tem perguntado no canal se eu vou tá trazendo PUBG no State no canal, eu vou tá trazendo sim, só que agora de início tá meio complicado porque pra quem joga no iOS o jogo tá muito lagado, muito travado, mas eu vou admitir que nesse final de semana eles fizeram algumas correções, tanto que nessa play aqui dá pra ver que já tá um pouco mais fluido, tá um pouco melhor, mas jogando no PUBG normal ainda roda melhor, muito melhor do que esse aqui pra quem tá no iOS, eu acredito que assim que rapidamente eles vão tá resolvendo isso aí, né? Enquanto não resolve a gente vai jogando os dois e, ó, tem um carro passando na esquerda aqui, não tô vendo, deve tá na negativa, ó lá, passa mais em cima, tá tendo tiro aqui na cidade aqui, vão dar entrada, eu sou a primeira vez jogando esse mapa aqui, não conheço, essas casas, não conheço nada, tem alguém atirando aqui, não é o Zé Casinha, né? Aqui é o Pochink de Troy, né? Troy que chama o mapa. Os caras ficam dentro da casinha ali e se você passar na rua ali é a única hora que ele dá cara pra te atirar, então tem que tomar bastante cuidado andando dentro dessas casas aqui. Então, voltando a falar no que eu tava falando aqui, né? Assim que lançou o PUBG no State tá naquela euforia toda pra poder tá jogando, mas infelizmente, rapaziada, não tá tendo condições de jogar no... Eu jogo no iPad, cara, pra quem joga no iPhone tá falando que tá travando, mas todo mundo que tem iPad diz que no iPad tá pior ainda. Você pode ver até o ministro gravou um vídeo sobre isso, ele tá jogando, gravando as plays deles no tablet, porque o iPad tá injogável. Eu tô jogando no iPad aqui, dá pra perceber que já melhorou muito em relação ao que tava, o cara tá nessa casa aqui. Ele vai dar um Zé Casinha, eu vou castigar ele, eu vou fazer ele provar do próprio veneno. Vou ficar dentro dessa casa aqui até ele passar. Vai provar do próprio veneno, porque ele tá ali. Apesar que os meus amigos tá atirando no fundo aqui. Essa é a única hora que o Zé Casinha dá casa, quer ver, eu vou marcar ele aqui, ó. Porque o Zé Casinha ele fica fechado dentro da casa, não sai pra nada, ele tá andando ali, ó. A única hora que ele sai é a hora que ele vê que tem a oportunidade de pegar alguém pelas costas. Aí ele fica fingindo de bote, dando um tirinho. Olha ele na janela lá do cantinho. Nessa não, quer ver? Olha lá, na varandinha lá, ó. Ele fica dando um tirinho de bote, na hora que você atravessa a rua ele te atira. Ele vai tomar um rajadão, ó. Chegou o squad de atrás. Olha lá, agora ele vai dar cara, ó. Vai vendo como é que funciona o Zé Casinha, ó. Vai provar do próprio veneno. Dá cara aí, vai. Olha aí, rapaz. Bora, agora vamos tretar aqui. O Zé Casinha eliminado. Caiu direto, não tem mais ninguém. Vai bater um squad aqui no fundo aqui agora. Olha lá, desceu os caras do carro, squad completa. Pelo menos três tem ali. Saiu. Puta merda. 6x full, eu não regulei a sensibilidade dela. Finalizei um pelo menos. É, rapaziada, quando você tá jogando assim nesses modos de jogo que dá pra ressuscitar o cara a hora que quiser, você tem que finalizar na maldade mesmo, porque... O foda dessa partida aqui é que o pessoal caiu comigo aqui e ninguém usou o microfone. Eu chamei eles a partida inteira e ninguém me respondeu, eu fiquei no vácuo, então eu deixei quieto. Não vou conversar. E eu prefiro partir do pessoal conversa, atravessou ali. Um minuto pra safe. 257 metros. Acho que vale a pena a gente já ir pra safe. Larga aí que a gente pega eles vindo pra gente ali no aberto. Como a safe tá puxando pro lado aberto ali, ó. Quem sair por último acaba levando desvantagem. A não ser que eles já venham junto agora e peguem pelas costas, né. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Rapaziada, a fluidez do jogo melhorou muito. Dá pra perceber. Ainda tá dando uma lagada, principalmente na hora que a gente abre o spray. Quando a gente tá no combate close-hand ali corpo a corpo, a gente percebe muita lagada. O cara dá uma teletransportadinha na tela da gente. O squad que eu matei ali enquanto não tava gravando. Ó, atravessando na aberta aqui. Dá pra pegar. M4, mano. Tô no chão. Aí, foi mal aí, Pedrão. Deu ruim, Pedrão. Traz teus amigos pra nós, hein. 11 kill. Era pra mim ter pegado mais kill. Só que os carros que passaram ali enquanto não tava gravando, eles não pararam. Ainda dei vários tiros no carro achando que ele ia dar meia volta e voltar. Não voltaram. Passaram direto. Dá pra voltar com bem mais kill nesse momento se os dois carros tivessem parado. Esse cara vai ficar tirando sniper dentro da safe e não vai vir mesmo? O gás vai bater ali agora já. Só que de segundinho. É, rapaziada, o jogo, além de você saber dar spray, ter toda a movimentação e tudo mais, é, você tem que usar a cabeça, né? Você tá vendo que o gás só pra vir ali não adianta. Você ficar parado lá dentro do dom de a safe vai bater, atirando em quem já tá pegando a safe. Isso aí é meio que burrice, sabe? Não é nem questão de saber jogar ou não saber jogar. Você pode ser um bom de spray e movimentar bem. Nossa, que susto com esse bicho. Isso. Olha o pote, né? Foi. Vivia. Ah, mas esse vive aí era bote. Não é possível. Correndo aqui, gente, tá aberto ali. Era bote. Eu vi alguém na casa aqui, só não tive meu nome. Certeza, não acho que eu vi alguém ali. Então, rapaziada, eu acredito que no máximo até o mês que vem aí, cara, porque os caras têm que ficar fazendo ajustes no início do jogo aí. E eu acredito que o PUBG no State vai estar disponível pra todos os aparelhos rodando bem. O pessoal do Android aí deve estar comemorando, né? Porque eu vou falar pra você, o pobre, ele tá sempre no lugar errado, na hora errada, né? Eu joguei a vida inteira de Android e ficava passando raiva pra iOS. Hoje que eu tenho o iOS, o Android roda melhor. O pobre não dá sorte, né? Porque muda de lado. É que nem fila de supermercado. Você vê que a fila do lado tá andando mais rápido. Você vai pra ela, a tua fila antiga começa a andar rápido, né? Foi o que aconteceu comigo aqui. Os dois, três primeiros dias ali, ó. Não tinha como jogar, galera. Pra vocês terem uma ideia, eu baixei o jogo a primeira... Ó, tem tiro aqui em cima. Primeira coisa que eu fiz depois que eu baixei o jogo foi ir pra área de treino pra arrumar a sensibilidade das miras. Não tinha como arrumar a sensibilidade da mira. Você não tem ideia. Você colocava a mira no alvo, na hora que você ia começar a atirar, o alvo sumia. Você nem tava mirando naquela direção. Não tinha como jogar. E o pessoal pedindo pra abrir no stage no canal, não tinha como. Então, agora já tá dando pra jogar. Eu vou gravar umas plays pra trazer pra vocês. Vou começar a trazer o código de resgate. Vocês já viram que tem aí, né? A seleção de código de resgate aí. Esses cupons de resgate. Eu vou tá trazendo do New Stage também pra vocês. Já tô preparando um aqui. Outra coisa. Dicas de treino, sensibilidade. Vou tá trazendo um hood, essas coisas. Tudo que vocês acharem, precisa aí. Vão colocando nos comentários o tipo de coisa que vocês querem em relação ao Cubo de New Stage que eu vou tá trazendo pra vocês aqui também. Olha isso aqui. ZC segue. Eu acho que é bot, hein? Não é possível. É engraçado, rapaziada. O jogo lançou agora. O pessoal tá meio perdido ainda. Às vezes tem alguns players perdidos que parecem bot. Tem uns que realmente são bot. A gente fica meio na dúvida quem é bot, quem não é aqui. Fica meio complicado de saber. O cara passa na esquerda, tá pulando lá. Acho que não é bot, não. Pulou. Acabou. Bom, é isso aí, rapaziada. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Infelizmente, não deu pra gravar o início da play. Já tava com 9 kills ali na hora que começou a gravação. Porque eu não vi que não tava gravando. Eu vou ficando por aqui no próximo vídeo. Eu espero trazer um vídeo completo pra vocês. E vai deixando nos comentários aí se gostaram do vídeo. Se vocês querem que eu traga gameplay. E vídeos de dicas. Código de resgate. Treinamento. Tudo que vocês querem saber a respeito do PUBG New State. Eu quero que vocês deixem aí no comentário. Que eu vou estar sempre trazendo aqui pra vocês. Beleza? Rapaziada. Vou encerrando o vídeo. Ó, achei da hora esse negócio aqui, hein? Dá pra ver a linha do tempo certinho. Quem se matou a Marcos. Pedrão. Aqui em diante. Vocês viram, né? No começo vocês não viram. Ah, gostei. Eu vou ir no Ness então, rapaziada. Valeu. Até mais. Tchau.